Mais um caminhão aqui da Arilson Caminhões, T324, de Salvador, sentido Fira Sagadê. Como vemos, andamos todos os títulos de caminhões. Vamos imaginar a TEC Caminhões. Estamos localizados aqui em Salvador, Bahia. Arilson Caminhões. Esse é o modelo 550 da Volkswagen, ano-modelo 2016, 550, é rodagem simples, é um caminhão para 3.500 kg, capacidade bruta, capacidade técnica depende do equipamento que é posto em cima, e aí deduz desse valor. É um caminhão também muito bem conservado, tem 40, acima de 40 mil rodadas, ou 43, veremos quando formos dar uma olhadinha na interna, um baúzinho muito bem conservado, é um caminhão semi-norma, tal qual você encontra aqui na Arilson Caminhões. perfeito para pegar e fazer o seu trabalho. É um modelo 550 da Volkswagen, vou abrir aqui o baú, muito bem conservado, dá uma olhada na interna, com 4 metros e 50 de comprimento, já pronto e adequado para as capitais metropolitanas, que tem as regras de rodagem nos horários. como visto, esse caminhão está atendendo todos os padrões, ele tem 6 metros e meio de ponta a ponta, então está um veículo totalmente adequado para o trabalho. Vamos dar uma olhadinha muito diferente nessa beleza, vai ser 550 da Volkswagen, se você está querendo um caminhão pouco, truco, 3,4, qualidade, preço, confiança e bom atendimento, já sabe onde encontrar aqui na Arilson Caminhões, Salvador. Não deixe também de nos acompanhar em nosso site www.arilsoncaminhões.com.br ou em nosso Facebook www.arilsoncaminhões.com.br ou no Instagram também www.arilsoncaminhões.com.br Vamos dar uma olhadinha aqui na interna do carro, como vê, não tem muito o que falar sobre o carro. É um caminhão muito bem conservado, muito pouco rodado, semi novo. Esses modelos 550, vocês vão ver aqui que não tem o manete, o local do manete não existe, porque esse modelo 550, ele é feito por meio de freio de mão, né, deixa eu voltar aqui para baixo para mostrar a vocês, ele não tem a cuíca, né, então não é um caminhão que tem freio a ar, é um caminhão que é feito para serviços com pouco peso, não é um caminhão com 3.4-860, que é uma categoria a mais, como eu disse, é um caminhão com 3.500 quilos, para menos, de balança. Então ele tem, ele é feito por freio de mão, a cabo, né, são 5 marchas, mais a ré, e freio de mão, esse carro é básico, básico no sentido, só tem direção hidráulica, não tem ar-condicionado, nem vidros elétricos, está um carro muito bem conservado, o teto desse carro, ele está maravilhoso, parece que é tirado novo da fábrica, mas é um carro semi novo, com preço maravilhoso, que você não tira aquele valor todo do novo, e já pega completinho, com baú semi novo também, e pronto para usar, a pronta entrega, está aqui na loja, caminhão com 43.000 rodado, 43.347, hoje 12 de maio de 2020, quando forradinho, perfeito estado, caminhão lindo, não tem o que falar. Para quem está procurando um modelo 550, esse é o carro, é o melhor carro que você pode achar aqui no Brasil. Aqui é a chuva, a chuva que está, que na capital baiana está chovendo, sem parar, vários dias. Aqui é o painel, você pode ver, perfeito, e a interna do carro. Esse 550, já vem já com motor Cames, motor com 150 cavalos, não é mais aquele motor MWMS 30, até que vem dos modelos 2010, 2011 para baixo, já são motor Cames, motor muito forte, muito confiante, e não deixa ninguém na mão, isso pode ter certeza. Carro totalmente conservado, pouco rodado, pronto para utilizar. Então, se você, quer ter um carro assim, semi novo, preço, confiança, bom atendimento, é aqui na área dos caminhões. Temos também o modelo 5.140, que é um modelo também muito bom da Volkswagen, não deixou nada a desejar. É, 2010, temos o modelo 2010 também, temos HR, vamos usar no HR, frio, não no HR, HR também, seca, no HR lá no alto nível, e é isso, sexto aéreo, só que na época mais que temos dois, é isso. Vou acabar o vídeo por aqui, e previnam-se contra o coronavírus, e vamos vencer esse novo desafio que estamos em frente. Marius Caminhões, quem conhece, confia. Um abraço, fica todos com Deus. Um abraço.